Olá, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito prazer. Eu sou a Rosa e este é o canal de costura criativa. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer esse avental. É um avental de tamanho médio para pequeno, mas você pode aumentar ele no tamanho que você quiser. Ele possui um bolso, tem também a luva, a luva térmica para você proteger as suas mãos, para não queimar com nada quente, não é mesmo? É um kit excelente para você vender e ganhar bastante dinheiro aí no seu ateliê também. Essas peças que eu estou mostrando fazem parte do pacote de moldes Kit Cozinha. É um pacote que contém três moldes, que é o avental, a luva e a touca de culinária. A touca eu vou ensinar a fazer na nossa próxima aula. Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer o avental e a luva térmica. Esse pacote de moldes está à venda, no valor de R$24,00. O pagamento é feito via Pix e eu te envio os moldes por e-mail. Vou deixar aparecendo aqui a chave Pix para quem quiser adquirir esses moldes. Eles estão em tamanho real. No vídeo anterior também eu mostrei como que monta esses moldes, como que corta, como que faz tudo. São peças fáceis e vendáveis. Nesse vídeo eu vou mostrar essas peças no próximo a touca. E no decorrer da semana eu vou fazendo uma peça de cada pacote de moldes. Eu já fiz do pacote de 300 moldes, já fiz a calça e pijama. Vou fazer também uma peça do pacote Moda Pet. Quem já adquiriu o pacote Moda Pet pode ficar tranquilo que eu vou ensinar a fazer algumas peças desse pacote de moldes também. Inclusive do pacote de 300 moldes eu vou ensinar a fazer uma peça de ginástica. Então aguardem que eu vou trazer mais peças para vocês. É um passo a passo fácil, não tem segredo. Dá para fazer ele todo com costura reta, esse passo a passo aqui. E eu tenho certeza que você vai gostar. Esse daqui foi feito um par de luvas, mas se você quiser você pode fazer só uma. Vai variar na sua necessidade. Aqui eu estou fazendo ele todo dessa forma porque eu vou fazer um conjunto. Que eu vou oferecer para minha cliente o avental, as luvas e a touca culinária. Então é uma peça ótima para você vender aí no seu ateliê. Ótima para você dar de presente. É uma peça muito útil que todo mundo gosta. Agora vamos ao passo a passo de hoje. Para fazer o nosso avental você pode utilizar qualquer tecido. Não tem um tecido específico. Esse que eu estou utilizando aqui é a sarja. Mas você pode utilizar aí oxfor, tricoline, jeans, o corino PVC, plástico cristal. O mesmo aquele que a gente compra no metro. Quando a gente acha para comprar aquele forro de mesa. Sabe? Aquele é o corino PVC. Então você pode utilizar ele também para fazer o seu avental. Com meio metro de tecido você consegue fazer dois aventais iguais a esse. Eu vou posicionar. Aqui está a orelha do tecido. Vou posicionar aqui o meu molde para recortar. Ele não terá forro. Mas caso você queira você pode fazer ele dupla face também. O plano de corte para você aproveitar mais o seu material é esse daqui. Você vai colocar ele dessa forma. E posicionar ele assim. E posicionar ele som aplicado o seu material performante. E pra cortar o bolso, eu vou colocar ele em outra cor pra destacar. Aqui também é opcional, tá? Vou pegar um retalho de tricoline. E vou posicionar aqui o meu bolso. Se você quiser, você pode aumentar, diminuir ou mesmo deixar ele sem bolso também, que é opcional. E varia do seu gosto. Aqui eu corto ele duas vezes. Como eu estou cortando no tecido, aqui eu vou cortar ele duas vezes. Caso você esteja no plástico ou no corino, você corta uma vez só. Aqui, inclusive, eu posso subir o meu um pouquinho. Olha, eu vou subir no meu três centímetros, tá? Aqui, três centímetros pra ele ficar um pouquinho mais alto. Cortado. E pra montagem, nós podemos fazer de várias formas. O bolso, eu vou fazer ele todo embutido, né? Sem costura aparente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar ele todo, deixar uma pequena abertura pra desvirar, pra pregar esse bolso no gabarito. A alça, se você quiser, você pode fazer a alça de viés também. Aqui, ela tá indo com o molde, né? Pra você fazer ela de tecido, pra dobrar duas vezes. Como que é? Você dobra, marca, depois abre e dobra ao meio novamente pra passar a costura. Ela vai ficar nessa largura. Caso você queira diminuir na quantidade de tecido, você pode cortar ela pela metade, né? Cortar só uma vez pela metade e costurar e desvirar, que também dá certo. Se você quiser também, você pode utilizar o viés, né? Você pode utilizar o viés nessas duas partes. Tanto na parte da alça do pescoço, quanto na parte da alça da cintura. Aqui está com o tecido. Igual eu falei, você pode utilizar o viés, o tecido da forma que vem o molde, ou ele pela metade, pra costurar e desvirar. Aqui, no bolso, eu aumentei três centímetros pra fazer ele maior um pouco. Igual eu falei, eu vou costurar ele todo e desvirar pra pregar. Se você quiser, você pode cortar uma vez também só no seu tecido, pregar um viés na parte de cima. E pregar ele todo dobradinho pra parte de baixo. Ou mesmo pregar um viés em volta dele todo e só costurar em cima do viés. Na parte do corpo do nosso avental, você pode pregar um viés em volta dele todo. Ou mesmo cortar ele com dois centímetros maior, dobrar duas vezes e costurar. Ou cortar um centímetro só maior, passar um zigue-zague ou overlock na sua peça, dobrar e costurar também. Agora nós vamos lá pra máquina. Que agora eu já passei lá no ferro, igual eu te mostrei, dobrei, passei, abri, nessa marca aqui que eu passei, eu dobrei, encontrando a borda do tecido aqui nesse meio de novo. Não precisa fazer acabamento nessa parte aqui agora. Dá um retrocesso no início, que eu aumento o meu ponto lá no quatro. E vamos costurar. Fazer isso aqui nas três faixinhas. Fazer isso aqui nas três faixinhas. Eu vou pegar essa alça maior, que é a alça do pescoço, eu vou vir aqui pelo lado de trás. Vou dar o espaço, que é o espaço do viés onde eu vou pregar. Vou pregar aqui um lado dela. Venho aqui segurando, pra ela não torcer. E prego aqui do outro lado também, dando uma margem aqui, pra pregar o viés de acabamento. Ela vai ficar pra baixo mesmo, aqui pelo lado avesso. Na alça da cintura eu acabei empolgando e costurei fechando ele todo. Mas na hora que você for fechar, você pode, antes de dobrar a pontinha, você dobra ela pra dentro. Que assim ela já vai sair com o acabamento. Então, esse daqui eu vou ter que costurar ele dessa forma. Pra prender aqui a beiradinha. Os dois. Aqui eu vou fazer da mesma forma, eu vou vir, vou colocar ele aqui pra baixo, pelo lado avesso. Dou uma margem aqui de meio centímetro pra colocar o meu viés. Do outro lado a mesma coisa. Aqui o meu já está frente com frente. Vou costurar em volta dele, tô deixando uma abertura aqui pra desvirar. Costurado. Cortar essas pontinhas. E vou vir dando uns piques nessas partes arredondadas. Aqui eu vou passar um pês-ponto só na parte de cima. E aqui eu vou posicionar agora o meu bolso no avental. Aqui é o nosso molde do corpo do nosso avental. Ele tem esse gabarito aqui do lugar onde vai ficar o bolso. Então, é só você posicionar o seu molde aqui em cima. E colocar. De cima pra baixo, aí vai ficar com 21 e 9 pra cada lado. Então, aqui é só você colocar de cima pra baixo. 21 e 9 pra cada lado. 9 de um lado. E 9 do outro. Aqui já está centralizado. Aqui você só confere se ele tá todo com 21. Pra ele não ficar torto. Se tá certinho, você pode alfinetar. Esse daqui é a parte da abertura está aqui. Então, na hora que eu passar a costura, já vai fechar. Vamos costurar. E se você quiser, você já pode colocar a sua etiqueta. Se você tiver etiqueta, você já coloca a sua etiqueta de contato aqui nessa parte. Dá um retrocesso. Aqui a gente vai costurar bem na margem desse bolso. E agora, já posso retirar esses alfinetes. Dou mais um pontinho. Viro. Dou dois pontos. E venho voltando, costurando com a margem aqui no calcador. Veja só como que fica o acabamento aqui com as duas costuras. Agora, nós vamos fazer o acabamento com o viés na peça. Aqui eu gosto de pegar o viés pelo lado avesso pra rebater pelo direito. Então, vou colocar ele dobrado. Aqui nessa viradinha. E vim costurando. Pra quem tem um pouco de dificuldade com o viés, tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino várias técnicas pra pegar o viés pra facilitar aí a sua vida. Aqui é o com a alça pra baixo. Virei. Virei. Aqui então, vou manter minha alça pra baixo. Virei. 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 Vamos lá. Costurado. Agora eu vou virar. E vou começar a costurar, a rebater. Que dessa emenda, né? Você dobra, cobrindo a costura. E vem costurando. E vem costurando. Aqui eu vou dar mais uma costura pra prender aqui na beiradinha do viés. Costurado. Agora nós vamos fazer a nossa luva térmica. Eu peguei aqui o meu molde, cortei. Pra cada luva nós vamos cortar duas vezes no tecido principal e duas vezes no tecido de forro. Aqui eu coloquei e acrescentei a minha margem de costura. Pra costurar a nossa luva. No tecido principal eu estou utilizando aqui o mesmo tecido que eu utilizei no avental. Pra fazer um conjunto. Então, aqui é sarja. Eu estou utilizando aqui a manta R1. Se você não tiver a manta R1, você pode utilizar a manta R2, o feltro, aquele feltro de artesanato mesmo, forrobel ou manta acrílica, tá? A entretela eu não aconselho porque ela não vai segurar o calor. Então, pode ocorrer queimaduras. Se você colocar só a entretela aqui. Então, no mínimo, um feltro, tá? Do feltro pra cima. A manta R1, R2, forrobel, a manta 100, a manta 200, a manta 150, a manta que você tiver aí, tá certo? Aqui eu não vou colar ele lá na resina com ferro. Eu vou passar uma costura em volta dele todo, que é pra ele ficar mais grossinho nessa parte. Eu vou passar uma costura em volta. Agora eu vou colocar frente com frente nas minhas uvas. E vou costurar. Se você quiser colocar a etiqueta aqui na lateral, pode colocar aqui também. Eu vou colocar na parte de cima. Eu vou costurar com um pezinho de máquina. Dá um retrocesso. E venho costurando. Aqui eu vou dar dois pontinhos e volto. Costurado. Aqui dá dois pontos. Um, dois e só. Por que isso? Você quer pra na hora que a gente for dar aquele pique aqui, ele não ficar pequeno, pra gente desvirar e ele não ficar repuxando. Aqui nessa parte do forro, não precisa. Agora aqui, vou dar um pique só nessa parte. Agora no tecido principal, eu vou dar um pique pela próxima. E vou dar um pique só nessa parte arredondada. E vou dar um pique só nessa parte arredondada. Feito isso aqui, eu vou desvirar. Se você quiser também, você pode fazer um quilt com seu estruturador. Você faz isso aqui e roda. Você vai ver que essa parte vai dar uma quina certinha. Aqui você empurra com o dedo mesmo, pra ele chegar no lugar. Aqui você vai colocar o forro dessa forma mesmo. Então, você coloca ele na mão. E veste ele lá pra dentro. Empurra ele até lá no final. E aqui, você vai alfinetar pra costurar ele aqui em volta. Meu que eu já vou costurar ele sem alfinetar mesmo. É só você alinhar as costuras. Encontrar a costura lateral com lateral. E vem costurando. Costurado. Aqui eu já vou colocar uma etiqueta. Vou colocar a minha aqui nessa posição. Pra eu não me esquecer dela. Eu vou vir com o viés. Pra ver se precisa refilar alguma coisa. Igual aqui eu tô sobrando um pouquinho. Vou retirar esses excessos. Aqui eu já vou pegar ela dobrada. E já vou encaixar dessa forma. Com o viés já dobrado. E pregar. E aí Dá um retrocesso. Continuo costurando ele aqui mais um pouquinho. Corta. Só dobra a beiradinha. E prenda essa alça. Fica alcinha. Pra pendurar. Né? Na parede. Mostrando aqui de pertinho. Pra você ver o resultado do nosso passo a passo. Que é esse avental lindo. Vendo aqui ele possui o bolso. Como que ele ficou na parte de trás. Vocês viram que é uma peça fácil de fazer. Não é mesmo? Se você quiser. Você pode dobrar o tamanho dessa alça também. Vai variar do seu gosto. Tá? Essa alça aqui ela não é tão grande. Mas se você quiser. Você pode dobrar essa quantidade. Tá? Que ainda fica no tamanho legal. Se você quiser acrescentar um pouquinho nesse molde. Pode. Pode também. Você pode colocar aí mais 5 centímetros. Nas laterais. No comprimento. Ou mesmo colocar um babadinho aqui em volta dele. Que também vai ficar lindo. Pode colocar um detalhe no bolso. Um debrum. Alguma coisa. Você pode fazer do jeito que você quiser. O avental ele é sempre muito bem vindo. E sempre muito útil. É uma peça que dispensa comentários. Que ele é útil em todos os lares. Não é mesmo? Tanto pra quem tá ali. Olha. Lavando uma roupa. Lavando uma panela. Lavando vasilha. Fazendo comida. Então é muito útil. Ou mesmo na costura. Se você quer um avental ali pra se proteger. Na hora de você costurar. Você pode colocar aí também. Pode modificar o bolso. Colocar um bolso comprido. Com vários divisórios. Aí você vai fazer da forma que você achar melhor. Como você viu. Uma peça muito fácil de fazer. Quem é iniciante também consegue fazer essa peça. Olha. Eu vou colocar aí pra você ver. Aqui ó. O tamanho que ele fica. Eu vou chegar aqui pra trás. Pra vocês terem uma noção. Do tamanho que fica. Ele no molde original. Sem acrescentar nada. Tá? Eu vou virar aqui pra você ver. Como que ele fica na parte de trás. Aqui ó. Pra você ver. Sobra pouco. Pouco cordão. Né? Aqui dá pra amarrar tranquilamente. Mas sobra pouco. Então se você quiser. Você pode aumentar. Esse cordãozinho. De amarrar. Esse daqui. Do pescoço. Ele já tem o tamanho padrão. Então não é aconselhável aumentar. A não ser que você queira fazer duas tiras. Pro seu cliente amarrar ele ali no tamanho que ele quiser. Mas não é tão confortável. Quando tem que amarrar ele aqui na parte de cima. De trás. Só um conselho. A luva. Outra dica também. Se você for fazer o par. Tem o cuidado. De colocar as etiquetas para o mesmo lado. Pra elas ficarem se encontrando. Tá certo? Aqui eu fiz duas. Pra ficar bem legal esse conjuntinho. E não esquecendo. Que na próxima aula. Eu vou ensinar a fazer a touca culinária. Que ela vai ter um detalhe. Com essa mesma estampa. Aqui. Pra fazer um conjunto. A touca culinária. Você pode fazer ela toda em tecido. Ou com uma parte em tecido. E a parte do topo da cabeça em filó. É uma peça que é muito utilizada também. Em casa. Pra cozinheiros. Uma peça que fica linda. Ela é um pouquinho diferente das tradicionais. Porque além dela ter o elástico. Pra regular. O elástico. Pra deixar ali mais fofinho na cabeça. Você ainda tem a cordinha. Pra você regular. Ali mais a sua touca. E deixar ela bem certinha. Uma peça linda. Que eu tenho certeza. Que vocês também irem gostar. Aqui no canal. Nós já temos mais de 750 aulas disponíveis. E essa daqui. É uma das poucas. Que eu estou trazendo sem molde. Igual eu falei. Trouxe a aula. Igual eu falei. Eu trouxe a aula da calça de pijama. Que é uma peça do pacote de moldes. E esse daqui também. Então são poucas peças aqui do canal. São pouquíssimas aulas. São menos de 10 aulas. Dessas 750 aulas. São menos de 10 aulas. Que não tem o molde disponível. Esse molde aqui é pago. O valor dele é 24 reais. E eu te envio por e-mail. E se você quer o molde já impresso. Se você quer o molde pronto. Que envio pelo correio. Me manda um e-mail. Solicitando. Que a gente envia pelo e-mail também. Esse pacote de moldes de kit cozinha. Que eu já teve mais gente que quis. Então eu falei. Não. Se tem mais gente que não tem acesso ali a imprimir. E quer mesmo o molde. Então a gente envia também pelos correios. Tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem. Pode deixar aqui nos comentários. Que eu te ajudo no que eu puder. Muitíssimo obrigada. Pela presença aqui comigo. Até o final do vídeo. Eu te espero amanhã. Às 18 horas e 18 minutos. Para mais um passo a passo. Fiquem com Deus. E eu espero que vocês tenham gostado. Desse pacote de moldes. Porque eu amei. Porque eu não tenho gostando. Ai eu quero amor. Que o